Radicalmente falando Ela é radical Se diz ser acima Do bem e do mal Sinceramente falando Ela é muito louca Me morde os olhos E contempla Minha boca 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 Conscientemente falando Ela é criança Crescida na cama Onde nunca se cansa Loucamente falando Ela é meu vício Me chama de piratou E se interna nos vícios Me chama de piratou E se interna nos vício E se interna nos vício